MÚSICA Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Métio. Olá Silvio, é um imenso prazer estar aqui contigo e vamos torcer para um bom jogo de futebol. Colocou a bola na frente, se vira fritão, agora já está sozinho. Esta aqui é uma boa chance do ponto ataque, a forma, vai para uma vez. Muito bom o Conecteiro. Contou a porta dali mesmo. Vencido todo. Crujou de novo. Tirou o Felipe, arrumou a casa e jogando sério. Subiu no dobal da Ema. Foi, 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 foi. Fizamento da medida e a mura em caça do rapaz. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara pede para marcar o gol. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. Você me tentou mandar lá pra frente. Esse aí, esse aí parece um bailarino. Dá uma olhada, vai pessoal. E aí, esse aí parece um bailarino. Passa o Rasterinho. Beleza! O que é que é isso, meu irmão? Põe acima dele. Meteu a testa nela. O passe foi legal. Mano, a hora de mandar o charuto, ó. Apagou. O árbitro apita ao final da primeira etapa. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. Difícil é manter esse pico e cruxe do tempo. 1 a 0 e nada decidido. Na segunda fase, o que é que acontece? Começa o segundo tempo. Fábricas. E agora... 1 a 0. Alexis Sanchez. Não é o cara que... Foi, 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 foi dele Agora a vantagem de subir para todos os gols É isso, compaixão Tá querendo machucar o goleiro? Que bomba, que pancada e que precisão do chute Lindo gol Ficamos agora com 2 a 0 no placar Olha o cara lá, na parte da bandeirinha Mudou para a cozinha por lá E ele gosta Alex Sanchez Ele poderia ter matado o confronto agora Então vai ter gente querendo matá-lo Tem que caprichar no passe Espalmou o goleiro Vida novamente Foi dele Com 3 gols de vantagem o jogo está decidido Vamos ouvir a opinião apalizada de Mauro Betting O que ele tem a dizer sobre esse gol Olha Silvio Em absoluto respeito ao time que tomou o gol Não vou falar nada Porque a imagem é muito clara Está no placar 3 a 0 Zuniga Segura-se do logo É que ele não vai parar não Está encerrada a partida Isso que é uma exibição de gala Que show partida Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar E qualquer torcedor gosta de jogar A mais nós, jornalistas Estamos muito felizes Porque a gente tem o privilégio de viver uma partida com nós A mais nós, já, 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 já Já, 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 já Tchau, tchau.